E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, continuamos aí 17 horas, 2 minutos, 37 graus, estamos aqui em Aguiar Nópolis, Tocantins Paramos aqui no Poço Fiscal e agora vamos atravessar a ponte aqui, a divisa, ó, divisa, Tocantins, Maranhão, 1km, Imperatriz, 325, Belém, 715 É isso aí, Aguiar Nópolis, divisa de estados, Maranhão e Tocantins Passar a ponte do Tocantins aqui É, tá bem baixo o rio, gente Calor demais, o rio tá baixo É, época da chuva, ainda não chegou aqui, né Acho que é mês que vem que começa a chover Então tá desse jeito aí É isso aí então, deixamos o estado do Tocantins pra trás Tocantins, até a próxima Agora, estado do Maranhão, perímetro urbano aqui de Estreito Vamos parar aqui no Poço Fiscal, gente Estreito Carimbar a nota Esse aí está funcionando esse Poço Fiscal Porque tá tão calmo aqui o movimento Aqui o Poço Fiscal Vamos ali rapidão E agora achar a macro do Poço Fiscal Eu parei do outro lado ali de a macro e não bloqueio Eu podia ter deixado sem dar reinício, né Mas daí ele bloqueia É assim O pessoal geralmente para na beira da pista aqui Eu entrei aqui Vai dar boa Beleza, pessoal? Só vou carimbar a nota ali E já vamos se arrancar Aventa a mão aí Aventa a mão aí Amém. 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 Bora gente. Vou ser rápido aqui para liberar a passagem aqui porque o cara parou do meu lado aqui, aí ficou, trancou tudo. A próxima vez que eu vier eu vou parar na beira da pista também. Eu vou entrar nesse pátio de terra aqui. Será que sobe aqui? Vamos lá. Subiu. Tudo de boa. Acesso aqui a direito, posto carreteiro. Já pusei nesse posto aí já. Opa, agora vamos ligar o ar né. Já pusei nesse posto carreteiro aí. Tem uma empresa que eu trabalhei que abastecia aí. Mas aí não tem quase espaço né, eu pusei aqui ó, do lado da bomba. Balsas, Carolina, acesso à direita gente. É. Pra ir pro... Aqui a direita ó, vai pra Balsas, Carolina. Dá pra sair lá em... Dá pra sair lá em... É... Barra do Grajaú. Né. Dá pra sair lá em Picos, no Piauí. Dá pra sair lá em Salgueiro, no Pernambuco. Dá pra sair lá em Recife. É, aí é... É o caminho. E nós vamos em frente gente. Vamos aqui em sentido Porto Franco, Imperatriz, Açailândia. Estamos no Maranhão. Você junto conosco aí. Agradecendo aí... O pessoal que tá acompanhando os vídeos aí desde a nossa saída lá de... Seara, né. Desde a nossa saída de Cunhaporã, né. Vamos lá... Saímos de... De Cunhaporã. Vamos carregar em Seara. E aqui estamos. Sentindo aí ao... A Grande Belém, né. Lá a Marituba. Vamos lá fazer essa... Essa descarga aí. Um cliente que eu nunca fui. E... Se Deus quiser vai dar tudo certo. O PRF tá ali. Vou achar o vidro aqui. O PRF tá ali. 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 É, gente, 37 graus Tá calor, tá calor É, gente, 37 graus É BR-010, KM-130 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 KM4 da BR-010. É bem ruim de sinal ali, pessoal, o posto Aldo, mas tem um Wi-Fi ali, né, perto do posto. Então a gente vai tentar pegar o sinal ali, tentar mandar algum vídeo pro YouTube, né. Um passeio caminhão, tomar um banho, ali é bom de tomar banho. 0,800, né, banho liberado. O pátio ali tem bastante terra, bastante poeira, mas faz parte. É bom de ficar no posto Aldo. O posto bem atendido. Bastante espaço pra parar. Beleza, pessoal. Vamos chegar bem no horário que a gente gosta aí de fazer o pernoite, né. Pra quem acompanha a gente aí sabe que eu sou... Que eu gosto de trabalhar desse jeito, né, sair cedo e parar cedo, né. Saímos aí por volta de 5h30 da manhã. São 5h30 da tarde, 5h23, né, 17h23min. Já estamos aí chegando próximo do posto. Já vamos fazer o pernoite. Hoje sábado, né. Eu, quando viajo no final de semana, dependendo, né, do lugar onde eu estou, dependendo da viagem, como é que tá indo. Eu gosto de parar cedo. Como a gente já tá... Um dia, praticamente, né, de chegar lá no cliente. Tentar chegar pra segunda, né. Vamos ver se a gente chega amanhã lá em... Lá no Marajó, em Benevites, pra na segunda se apresentar no cliente. Então a gente pode se dar o luxo de parar um pouquinho mais cedo, né. No lugar que a gente conhece. Lugar que a gente sabe que é bom de parar, né, gente. Beleza. Tem gente aí, tem colegas também que não gostam de parar esse horário. Eu respeito, né. Eu respeito. Só gosto de andar até um pouquinho mais tarde. Beleza. Eu gosto de parar cedo, né. Eu podendo parar cedo, eu paro cedo. O rosto toca da onça, gente. Aqui à esquerda, ó. Toca da onça. Porto Franco, Imperatriz, Açailândia, em frente. Distrito Industrial de Porto Franco. Pátio multimodal da rodovia, ferrovia, norte-sul, à esquerda. O carro é atrapalhando ali o 30 metros da Prodelog ali. É, gente. O pessoal do 30 metros às horas, eles andam um pouquinho mais apurados, né. Porque eles estão correndo por causa que eles só podem andar de sol a sol, né. Então a gente tem que entender a pressa deles aí, né. Se a polícia pega eles andando depois que escurece, dá problema, né. Porto Franco, 12, Imperatriz, 104. Açailândia, 176. Beleza, pessoal? Então aqui, ó. Posto Aldo. Falam que é Aldo de Porto Franco. Então acho que aqui já é Porto Franco, né. Fizinha, sabe? Essa é a entrada do posto. Faz parte, gente. Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que do pessoal que tava vindo ali, é só eu entrei no posto. Que maravilha. Só vai dar mais uma andada, né. Deixa eu ver como é que tá pra abastecer. Deve tá tranquilo ali. Ah, tem açaí aqui. Eu não sabia, hein. Bom saber. Por isso que é bom parar cedo, ó. Saber que tem açaí. É, tem bomba liberada aqui, ó. Vou encostar na bomba. Ele achou que eu vou encostar na direita. Vou encostar nessa aqui. Porque tem que abastecer o equipamento também. A gente não abasteceu desse saldo de casa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Beleza? Sete, quatro. Cinco, cinco. Vinte e oito. Sete, dez e ar lá. É, e completa os de baixo daí. E os tanques de baixo. Não. Não de baixo. É. Aí depois os equipamentos lá vão completar também. Tá? Sete só de baixo também, né? Beleza pessoal, vamos dar certo então cargueiro E vamos encerrar os trabalhos Por aqui, tá bom pessoal Obrigado a vocês aí que acompanharam até aqui Estamos então já no posto Aldo aqui de Porto Franco Maranhão, tá bom gente A gente volta no próximo vídeo Muito obrigado pela companhia, muito obrigado Pelos comentários Por curtir o canal aí E é isso aí gente, forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui